salve salve galera do curso de enseja então olha só nessa aula a gente vai ver a famosa porcentagem um assunto tão abrangente do nosso mercado né das promoções dos parcelamentos dos juros do das contas também mas enfim é tudo isso envolve porcentagem uma coisa muito recorrente da nossa sociedade aqui é muito frequente mesmo no mercado e até até no mercado de investimentos aí para quem investe ou pretende investir é importante que a pessoa esteja e afiada em porcentagem para conseguir rapidamente e pra gente bem na prova a gente vai precisar também manjar aí de porcentagem para conseguir resolver alguns problemas mas olha só vim aqui trazer alguns truques legais para você os truques que resolvem questões muito rapidamente por exemplo você sabe calcular 12 por cento de 600 acho que essa é uma pergunta muito importante porque ela começa a ir a trabalhar todos os cálculos de probabilidade vamos trazer isso para o quadro olha só então eu quero trabalhar aqui 12 por cento de 600 que então significa que quero pegar 12 partes de cada 100 de 600 sabia que é isso que significa porcentagem 12 partes em cada 100 então tá que eu vou fazer dois passos tá primeiro eu pego esse número divido por 100 e multiplico por 12 tá vendo que eu tô lendo de trás pra frente pega esse número divido por 100 e multiplico por 12 e eu consigo achar minha resposta então isso daqui se traduz para o seguinte 12 vezes 6 uma uma sentença virou uma continha simples com esse truque que que eu fiz eu peguei 600 e dividir por 100 dividir por 100 é fácil né é só pegar aqui a minha casa vírgula que eu tô apontando com o dedo e pular das casas para a esquerda então pulo das casas para a esquerda dividir por 100 e agora como vou multiplicar esse número por esse valor 12 vezes 6 olha com uma frase no texto pode virar uma continha simples parece uma coisa complicada a gente teria que fazer talvez regra de três isso tudo leva um tempo e talvez a gente não tem esse tempo agora se eu quero fazer 12 vezes 6 e 72 e acabou 12 por cento de 60 é 72 e é assim que as pessoas fazem conta por cento de porcentagem rapidamente de cabeça para tentar resolver algum problema ou para mexer aí no mercado importante então tem 72 vamos fazer outro exemplo olha só tem agora 20 por cento de 850 como é que eu vou transformar isso numa continha vou pegar os 850 pular duas casas para cada 8,5 sem medo de número com vírgula tá 8,5 8,5 e claro que o meu 20 tá multiplicando isso então isso aqui é 20 vezes 8,5 tá transformado né aquela sentença que tava no anunciado se transformou em 20 vezes 8,5 se eu fizer essa conta aqui dá 170 então eu tenho 170 que é 20 por cento de 850 sem calculadora sem nada preparado para uma prova para resolver aí com velocidade e precisão não existe maneira mais rápida de calcular isso daqui essa é a melhor maneira possível de você calcular interpretar e resolver mas vamos lá vamos então criar um problema mais elaborado olha só então vamos supor que uma questão trouxe pra gente um produto de 1500 reais que tá com desconto de 20 por cento então eu sei que aquele preço vai ter que abaixar né já por causa desse mesmo conto de 20 por cento pela continha que a gente aprendeu para eu achar 20 por cento de 1500 eu vou aqui ó travar minha casa da vírgula duas casinhas para esquerda eu tenho 15 então vou fazer 20 vezes 15 faço lá no cantinho meu 20 vezes 15 faço a continha rapidinho se tu fizer essa conta aqui ela vai dar 300 ou seja o desconto é de menos 300 e aí cabe a interpretação né se é um desconto de 20 por cento você vai pegar o 1500 e subtrair o 300 1500 menos 300 vai dar 1200 que vai ser minha resposta final então olha só como a gente pode fazer isso de forma veloz e simples né sem complicar sem fazer tabela sem se perder nas porcentagens então desconto de 20 por cento tirei ali baseado na nossa continha claro isso aqui podia ser um acréscimo né podia ser uma questão sobre juros então se tinha juros de 5% a gente vai lá e aumenta a gente acha quanto é que é 5% e aumenta esses 5 né pode ser o que o produto encareceu por ser parcelado né dentro desse contexto então tá vamos fazer uma questão sobre seja então tem uma questão aqui para fazer questãozinha de 2017 olha só para comprar um refrigerador uma pessoa realizou uma pesquisa de preço em quatro lojas diferentes já tive que fazer exatamente isso com um refrigerador com uma geladeira no caso o pagamento será à vista o preço obtido estão indicados a seguir então na loja 1 a gente tem 1.500 reais com 5% de desconto à vista na loja 2.550 com 10% de desconto à vista na loja 3 o produto custa 1.600 com 12% de desconto à vista também todos e na loja 4.650 com 8% de desconto ao pagamento à vista e aí ele pergunta né em qual das lojas o refrigerador tem o menor preço à vista né a pessoa tá ali com a tabela na mão e quer saber para onde ela vai agora está na rua e quer saber e agora para onde eu compro para onde será né então vou ter que fazer esses cálculos só que a gente tem que ficar esperto nessas questões tem que fazer muita conta ele sempre tem uma pista de alguma conta que tu não precisa fazer né tem alguma dessas contas aqui é completamente desnecessário então vamos dar uma analisada aqui olha só eu tenho 1.500 menos 5% então vou ter que fazer dividir por 100 multiplicar por 5 meu número que sobrou 5 vezes 15 5 vezes 15 é 75 então esse 1.500 menos 5% é na verdade 1.500 menos 75 então vou pagar esse 5% trocar ele pelo 75 agora que eu vou descobrir né só que eu nem preciso fazer essa conta nem vou fazer quanto é que é 1.500 menos 75 por quê? Por causa desse cara aqui ó eu tenho 1.550 menos 10% né e se eu fizer esse cálculo aqui 1.550 dividido por 100 é 15,5 e vezes 10 tem que andar para o outro lado a casa é 155 então esse menos 10% vai ser um desconto de 155 eu já sei eu já tenho a impressão numérica de que esse número aqui vai dar menos do que aquele né 1.500 menos 75 reais contra 1.550 menos 155 eu já sei que esse aqui vai dar menos eu nem preciso concluir essa conta aqui eu ganho o tempo na prova claro se eu não tiver certeza então eu calculo os dois agora nesse aqui eu vou ter 1.600 dividido por 100 que é 16 16 vezes 12 vai dar 192 então aqui eu vou ter que subtrair 192 troco aqui no 12% pela verdadeira forma dele que é 192 então tá agora agora o 1.650 menos 8% né então faço aqui minha continha também isso aqui é vai dar volta aqui da 16,5 16,5 eu quero multiplicar por 8 dá 132 e agora eu tenho que descobrir quem que é o menor né então é dá pra ver aqui que o meu 1.600 menos 192 vai dar menos do que esse aqui né porque o número menor e o desconto é maior ainda e esse cara aqui com certeza vai dar menos do que o outro né então esse cara aqui acabou já sendo eliminado já era na verdade a loja 4 tem o preço do produto maior e o desconto menor a loja 4 não vai sem ela, só loja 3 eu sei que vai ser a loja 2 ou a loja 3 essa diferença aqui vai dar 1.395 já essa aqui quando eu subtrair vai dar 1.408 então minha resposta aí vai ser a loja 2 né que tem aí a melhor opção pra comprar esse refrigerador em questão né na loja 2 e tem B fazendo essas quantias de porcentagem dentro desses truques sem complicar a vida fácil, direto, rápido, prático então galera, se gostaram valeu, muito obrigado e não deixem de praticar, por favor a gente tem aqui os outros vídeos e e-books bora